Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos finalizar as patologias voltadas para as áreas do pulmão, as afecções pulmonares. Então, na aula de hoje, eu vou falar para vocês da aula passada, que eu só postei o conteúdo aqui na plataforma. E vou finalizar a aula com o fimzinho das afecções pulmonares que ficaram aí para a aula de hoje. Tá bom, gente? Então, a gente vai falar hoje sobre o fim do restante das patologias voltadas para o pulmão. Então, vamos lá. Vamos para a tela. Então, hoje nós vamos falar das patologias envolvendo a região alveolar e os brônquios. Essas patologias causam muita obstrução na passagem de ar, nessa troca gasosa, hematose, que ocorre nos alvéolos. E isso aí causa uma insuficiência respiratória nos seres humanos que são acometidos dessas patologias. Tá bom, gente? Então, vamos ir para a tela. Vamos falar... Hoje a gente vai falar de DPOC, efisema pulmonar, pneumotórax, bronquiectasia, derrame pleural, TEP. São todas as doenças que acometem a região dos brônquios e dos alvéolos pulmonares. Tá bom, gente? Então, vamos lá. DPOC. A DPOC nada mais é que é uma doença que obstrui a passagem do ar dentro dos alvéolos, onde ocorre a hematose. E aí causa insuficiência respiratória, fazendo com que o oxigênio não entre na corrente sanguínea. Então, isso aí é muito delicado. É uma patologia delicada e que é, na maioria das vezes, irreversível. Então, vamos ler aí sobre essa patologia. Calma aí, gente. Esperar um pouco. Então, vamos lá. Vamos continuar. DPOC. Então, vamos lá. DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. É um grupo de doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo de ar e dificultam a respiração. Consequência direta do tabagismo, da inalação de poeira por longos períodos. É caracterizada por dilatação anormal, exagerada e permanente dos aspectos aéreos alveolares, distais, aos brônquios terminais. Ou seja, isso acontece. Essa dilatação, essa destruição do alvéolo, acontece lá nos alvéolos terminais, nos bronquilos, que são os brônquios terminais. Bem na pontinha mesmo. Acompanhada de destruição das paredes e perda da elasticidade dos alvéolos. Ou seja, os alvéolos acabam sendo destruídos, criando grandes cavidades. E aí, essa elasticidade na hora da respiração, de abrir e fecha dos alvéolos, para de ocorrer. Isso aí acaba acumulando ar dentro dos alvéolos e não tendo a eliminação. Ou uma eliminação muito lenta desse ar aí, devido à destruição da função dos alvéolos. Lá em geral, os dois terços superiores do pulmão são afetados mais acentuadamente. As dimensões pulmonares ficam aumentadas e o paciente apresenta tórax de barril. E silhueta cardíaca alongada, a radiografia de tórax. Então, nessa patologia aqui, o exame ouro é a tomografia do tórax. Que analisa as partes moles do pulmão e aí a gente consegue visualizar bem a região alvéolar do paciente. Porém, a gente consegue ter um exame complementar, que é o raio-x de tórax, PA e perfil. E a gente consegue ver essa diferença. Logo à frente, aqui eu vou mostrar para vocês como são as imagens das afecções pulmonares por DPOC. E aí, dentro da DPOC, que é o caso dessa destruição dos alvéolos, nós temos várias outras patologias. E abre um leque. E aí eu vou entrar em detalhes sobre o efizema pulmonar. Então, o efizema e a bronquite crônica são as doenças mais comuns que compõem o DPOC. As lesões dos pulmões causadas por DPOC são irreversíveis. Então, quem tem DPOC, efizema, bronquite, são afecções pulmonares que não têm um tratamento para fazer reversão, para restaurar esses alvéolos. Aliás, a gente tem um efeito contrário, ou seja, se o paciente continuar fumando, se ele trabalhar num ambiente que inala muita poeira, ou seja, micropartículas que vão lá para dentro dos alvéolos, não têm... Consequentemente, eles vão ter futuramente essa patologia de efizema pulmonar, bronquite crônica. E aí é irreversível. Bom, gente, vamos lá. Então, aqui eu vou mostrar para vocês... Vamos entender um pouquinho sobre a anatomia dos alvéolos e dos bronquios terminais. Então, vamos lá na tela. Então, eu trouxe para vocês aqui uma foto aí do alvéolo terminal e o que compõe esse alvéolo aí e esses bronquios. Então, aqui, até uma parte aqui dos bronquios, nessa estrutura, nós chamamos de bronquios. Está vendo? Aqui temos cartilagem aqui, que torna mais espaços, principalmente nos pontos de ramificação. Então, aqui é o bronquio. Então, à medida que esse bronquio vai afinalando, ele é chamado de bronquíolos. E aí, nos bronquíolos, nós vamos ter pequenos lóbulos, que é compostos de ácinos, que é onde está os alvéolos, onde ocorre a hematose, a troca gasosa. Tá bom? Bronquio, aí vai afinalando o bronquíolo. E aqui vem os sacos alveolares, né, chamados de alvéolos, que é chamado de ácino. O ácino é a parte do pulmão suprida pelos bronquíolos terminais, que são as pontinhas bem fininhas. Dentro do pulmão. E aqui, uma visão mais macroscópica, né, dos ácinos, que são os sacos alveolares. Nós podemos ver aqui, ó, o bronquio terminal. E aí vem o ácino, que é a composição de vários sacos alveolares, ó. E aqui temos os esporos de cor, que são essas cavidades aqui, onde o ar fica, e saclo alveolar. Nós temos aqui a abertura do ducto alveolar. Então, dentro dessa abertura aqui, desses saquinhos, é onde ocorre a destruição. A destruição desses alvéolos aí. E aí fica, tipo, que um buraco. E é onde o ar acumula. E aí não tem essa troca gasosa, essa hematose. Aí temos a dificuldade de respiração e acúmulo de ar dentro desses saquinhos aqui. Tá bom, gente? Isso que é o eufisema pulmonar. A destruição e a abertura de grandes crateras dentro desses alvéolos aqui no pulmão do paciente que é cometido nessa patologia. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, aí, sintomas desse... Da pessoa que está com indicação de DPOC. Tosse, com catarro, seco e devido ao tabagismo. Então, pessoas, não só pessoas que são tabagistas, têm tendência a desenvolver o DPOC. No caso, uma epizema pulmonar. Mas também pessoas que trabalham em ramo aqui de corte de vidro. Onde a gente produz muita partícula pequenininha e aí causa a inalação dessa partícula por um longo período de tempo. E acaba ocorrendo o acúmulo dessa partícula lá nos alvéolos pulmonares. E aí vai ocorrer a destruição desses alvéolos. E aí a pessoa vai, provavelmente, ter um DPOC. Então, tosse, com catarro, seco devido ao tabagismo no sistema respiratório. Falta de ar, falta de ar durante a atividade física. A pessoa que corre, vai sentir essa deficiência do ar dentro dos pulmões. Afecções respiratórias frequentes. Respiração rápida ou respiração sibilante aí no corpo. O que o corpo sente quanto a isso? Fadiga, um cansaço, incapacidade de praticar atividade física. Por conta, né? A medida que a pessoa vai fazer atividade física, ela vai desenvolver uma troca gasosa. Com mais intensidade, então, as pessoas com essa afecção aqui, não vão conseguir realizar essa troca gasosa com mais intensidade. Também é comum ansiedade, depressão, fraqueza muscular e peito saliente. Que é um peito estufadinho assim. Esses são os sintomas de indicação clínica para DPOC. E aí, vamos falar agora a fundo sobre o DPOC. Vamos trazer um caso de efisema pulmonar. O que é o efisema pulmonar? Como já falei, ele é um DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença onde ocorre a destruição dos tecidos pulmonares de maneira gradual, lá no alvéolo. Então, conforme você está sendo exposto aí ao tabagismo ou outras atividades que compõem micropartículas e inato de micropartículas, vai ocorrer na destruição gradual desses alvéolos aí, desses brônquios. De maneira gradual. Quando esta patologia está presente, os alvéolos, ou seja, microestruturas presentes no nosso pulmão para a troca gasosa entre o ar e o sangue, incham e se distendem, impossibilitando a troca gasosa. Então, fica ali. Onde tem pequenos buraquinhos, acaba sendo uma grande cratera dentro do alvéolo. E aí dificulta a troca gasosa dentro do pulmão. Posterior a isso, o quadro vai tomando conta de todos os alvéolos pulmonares, diminuindo cada vez mais a capacidade do pulmão do paciente. Então, aí, quais as causas, uma das principais causas para ocorrer o epizema pulmonar? O uso do cigarro é a principal causa do epizema. Outros fatores, como a poluição do ar e a inalação de fumaça de cigarro, também pode acabar trazendo esse tipo de doença aí. Isso acontece porque, ao inalar o ar, ele vai para um dos tubos presentes no pulmão. Esses, por sua vez, se formam em sacos de ar cheios de vasos sanguíneos. Não há como recuperar as áreas danificadas, uma vez comprometidas.